Oi. Tudo bem? Eu sou o Bob. A Geralda voltou na minha ca... Mãe! Tu matou meu namorado! Ah, meu Deus, vai ser homicídio. Cadê o álcool? Meu, traz o álcool. Não, o álcool acabou. Parece que bebem. Então vem cá dar uma baforada nele, mocinha. Me leva com ele, meu Deus! Filha, olha, falou, mãe, calma. Aconteceu, você conheceu ele no aplicativo. Ele não tinha visto a foto. Quando ele chegou, viu tua cara, falou, não, vou morrer pra esperar na próxima, que nessa não melhora. Ai, ele tá vindo. Ai, graças a Deus. Cuidado com os cacos. Ai, vem, meu amor. Senta ele, senta. Senta ele aqui. Eita, minha cabeça. O que é isso? O que que tá acontecendo? Tá bem, né? Você trouxe a carne? Mãe, agora não é hora. Ele tomou uma pancada na cabeça. Morre qualquer hora. Melhor perguntar quando tá vivo. Para, para, para! Bob? Michael? Você se conhece? Lembra que eu falei ainda há pouco que eu tava namorando, que tinha sido trocado pro namorado, pra uma garota, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, Bob. Quer dizer então que tu também é um ex-gay? Não, mais ou menos. Também? Tu é ex-gay? Sim. Tu também? Não, mas o Michael é. É a geração da indecisão. Olha, eu devia ter falado, mas eu não tive coragem. Caraca a boca, mas você não tinha que falar nada. Eu ia ficar quieta. Eu nunca me imaginei viver isso, eu não quero mais viver. Ai, tá, tá. Calma aí, garota, volta aqui. Sai da tua mulher! Falei que mulher da trabalho. Vem cá. Gente, vamos lá. Ela vai se matar, gente, ela vai se matar. Garota, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Joga! Não se joga daqui, não! Falei, eu falei que mulher é chata pra cacete. Falei. Não se mata, pelo amor de Deus. Ô, Bob, vamos matar. Bob, acho que tu não vai querer mais saber de mim. Então, assim, desculpa aí, viu? Mas, pô, vamos deixar pra outra vida, né? Nessa vida tu vai fazer o quê? O que eu vou fazer nessa vida? Vou voltar com o Michael, né? O que você... Quer de que? Vocês homens são tudo igual. E as bicha não faz por menos. Eu também vou me matar. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Parou a cena, que hoje a cena é dela? Quer de que? Eu nunca mais consigo ser protagonista. Claro. Claro que as protagonistas bonita e você é... Venha. Quer de que? Eu não perguntei nada pra ninguém. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou ingênua. Não aguento isso. Por que eu tava reconhecendo essa voz, Natália? E aí, gata? Tudo bem? Tudo bem, cara? O que você tá fazendo aqui? Ah, quem se ama, galera? Bacana, cara. Conheci minha família, viu? Entendeu agora por que eu não te apresentei antes? Tudo... Tudo bom. Amor. Oi. Deixa eu só... Que a idosa tem prioridade. Só um xixi. Ai, peraí. Eu vou me matar também. Não, maluca. Ah, tá muito tumulto na minha cabeça. Mãe, mãe, para, mãezinha, para. Desculpa, a culpa é toda minha. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Não é minha. Gente, para, para. Vocês têm uma coisa mais fofa. A culpa não é de vocês. Aqui, como você faz de ver, ó. Todo esse polo cinematográfico. Aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o Mar Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo. Olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena? Eu acho que ela podia ver... Não, 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 não. Deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Achei grosso. Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Isso aí, ó. Olha só. Essa aqui, ó, é minha filhada, sabe? Janice. Ela veio também fazer teste pro filme, né, Ju? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você. Tudo bem? Tá, tá. Michael? Não. Onde? Cala a boca. O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou Maíra. Maíra. Ah, Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que ótimo. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Vem cá, Maíra. 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 Toma, toma. Toma aí. Ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. Que isso, Maíra. Tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ah, gente. Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, é a barra pra ele. Constante. Vem cá, bicho. Eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo que o teu papel ele vai estar reservado, o teu papel de trouxa. Ridícula. Cara, filha. Aliás, cala porra. Seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, vou dar pra senhora. Bem, olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então ela vai poder não. Vai poder. Ela vai poder não, porque eu acho que quando ela chegou, que a primeira cena dela ela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chat, eu fiz coisa, eu fiz... Ela vai poder fazer. E é desclassificada. É, isso é verdade? É. Mas isso não é bom? Desculpa, mas infelizmente você também não vai poder participar. Ai, toma. Ah, moço. Toma, babacas. Bom, gente, vambora, vambora, que nós não temos muito tempo. Tá. Eu vou explicar pra vocês como é que eu... Eu ia até te dar uma ideia. Quando era a coisa assim? Ô, minha senhora, por favor, não atrapalha. Mas que coisa, ô! Pelo amor de Deus, fica quietinha na tua, porque tu vai estragar minha carreira que ainda nem começou. Muito bem. Os humilhados serão exaltados. Mas se na montanha eu humilhar, diz o homem, se pedregulhar, diz a cabeça, eu vou chorar, diz não. Eu vou recolher as pedras, que é um item caro de material de construção. Mateus, versículo 7. Amor, eu vim te fazer uma surpresa. O que que é? Um tênis? Um carro? A maquiagem da Juliana Paz? Não, amor. Eu vim pedir a sua mão em casamento. Nossa, minha mãe, Julio César. Credo, já te dou coisa bem melhor do que a minha mãe. Olha, amor. Olha. O que é isso? Meu Deus, que lindo! Gostou? Amei, tá? Eu aceito casar contigo, mas com uma condição. Tu não tem dinheiro, bicha. Nem pra comprar comida vai exigir condição. Eu aceito casar com você, Julio César, mas só se você comprar pra mim um apartamento no Prédio Novo do Pará. Mas um apartamento aqui, amor, na favela... Ah, eu quero! Mas é muito arriscado, tem muito tiroteio... Ué, é bom que já vem a escritura da Ed Brinders testado de óbito. Deus me livre! Eu não aceito um imóvel desse. Nossa, mas já aceitou a laje do Maiko toda batida. Então, olha, a nossa história acaba aqui, Julio César. Não! Vamos comprar. Mas eu tenho que buscar o dinheiro, né? Isso, isso. Você vai lá buscar o dinheiro e eu vou guardar as alianças, tá? A gente vai usar só na hora de assinar a papelada do meu apartamento. Tá, amor! Ô, Pará! Que bicha babaca! Pará, faz um favor pra mim. Segura essa unidade aí pra mim, por favor, cara. Ó, pois anda logo que eu não faço reserva, não. Ô, mãe, se tu quiser ainda um apartamento, a gente vamos ter que correr pra resolver, hein? Eu vou no banco que eu vou pegar um depósito na minha poupança. Com o gerente? Não, com segurança. Quem faz depósito é o segurança. O gerente me dá o dinheiro. Só tem duas últimas unidades, hein? Leva quem chegar primeiro. Ai, eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu também quero! Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, 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 pode dar cima de mim. Mãe! Ai, ai, não, não. Ih, ó. Que foi? Ah, não, não. Não conseguiu pegar dinheiro emprestado lá no banco? Nossa, eu não consegui pegar uma caneta. Tava tudo grudada com a corrente. Não, não sei o que eu vou fazer, não, cara. Vou ter que ligar pra CJ, sabia? Mãe? Não, eu vou ligar pra CJ. Mãe, para com isso, porque a CJ é coisa perigosa. Você é perigosa? Eu, hein? O Zezinho pegou dinheiro emprestado com ele aí pra comprar o carro? É? Só te dar uma informação? Ah. O Zezinho foi encontrado morto. Mas motorizado. Mãe... O que que adianta, Brice? Tu tá aí vivinha da Silva, aí andando de ônibus. Vai pegar ônibus seis horas da tarde, é pior que tá morto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, quer saber? Eu vou ligar. Eu vou ligar pro Rogerinho. Eu vou ligar. Eu não vou esquentar minha cabeça, não. Ligar, Rogerinho. Oi, Rogerinho. Tô te ligando a cobrar porque eu tô sem condição. Eu queria ver contigo a possibilidade de um dinheiro. Nome de quem? Põe no nome do Moacir. Como mãe? Se tiver que matar, mata ele. Mãe... Tá, de garantia eu posso dar meus filhos. Eu tô com 14. Ah, tem de tudo que é tipo. Tem o cão, tem a bicha, tem tudo. Não, só ia pedir pra evitar a chubaquira que nós tá amamentando. Ah, ele não quer me emprestar o dinheiro. Como? Tu não sabe com quem tu tá falando, hein? Se ele souber, aí é mesmo que ele não empresta. Querida, eu sou Maria da Graça Xuxa Meneghel. Tá bom. Um beijo. Não me emprestou. Também quem é que vai emprestar dinheiro pra tu? Mãe, tu não devolve as vasilhas práticas que a Geroda te dá. Com um pedacinho de pudim, tu vai devolver dinheiro? Claro, tem que botar o feijão que sobe em algum lugar, né? Mãe, agora eu tô pensando aqui seriamente. A gente não temo nada nem de valor, cara, pra poder dar. Fior que o que eu tinha de mais valor eu dei minha vida inteira de graça, né? Mãe, para! Tchau! Tchau!